Um poerismo ou ginástica vaginal? Hum, hum, ginástica vaginal? Como é que eu vou fazer ginástica com a minha vagina? Vem o vídeo até o fim que vais descobrir! Não pensem que isto é uma coisa que surgiu agora. Ai, vamos inventar uma coisa nova, pampoerismo. Não! Nós temos 11 músculos que vai desde a pubis até o cóccix. E são os músculos que seguram a bexiga, o útero, a uretra e o reto. Esses músculos não é que têm ali um grande peso em cima. Portanto, esses músculos convêm-se a irem trabalhados. O pampoerismo traz imensos benefícios para a nossa saúde. E eu depois de fazer assim uma pesquisa, pronto, já estava interessada no assunto, mas depois de fazer uma pesquisa fiquei mesmo... Isto é bom! Então eu vou-vos dizer os benefícios e vou-vos dizer como fazer. Não é assim tão fácil quanto isso. Para começar, benefícios na nossa saúde. Diminui o período e diminui as cólicas. Porque como sabem, ou se não sabem, deveriam saber. Ou não, não é assim tão importante. As cólicas menstruais são contrações do nosso útero a expelir os coágulos. Portanto, toda vez que o nosso útero tem que contrair para expulsar os coágulos, dá aquela dorzinha assim que parece que o capeta está sambando aqui, né? Como o pampoerismo consiste na contração de músculos, tu já tens um controle maior da contração que vai acontecer. Logo, o útero não vai precisar de contrair tanto para expulsar os coágulos. Para as mais velhas, trata sintomas da menopausa. Melhora o funcionamento do intestino. Portanto, para aquelas amiguinhas que sofrem de prisão de ventre, mais um benefício. E porquê? Porque ao mesmo tempo que estás a trabalhar os músculos bem baixo, tu também acabas por contrair o abdominal. Como estás a contrair o abdominal, o movimento em si estás a estimular o trânsito intestinal, fazendo com que as coisas fluam mais facilmente. Pronto, aumenta a irrigação sanguínea na zona e vai. Combate a flacidez vaginal. E isso não tem a ver com o número de parceiros, está bem? Mas tem a ver sim com o desgaste da vida sexual. Não quer dizer que tenham sido muitos parceiros, quer dizer que fez muito sexo, tá? Qualquer músculo do nosso corpo que não seja trabalhado, chega a uma altura que vai ficar flácido. E passa-se o mesmo lá em baixo. Como eu disse no início, são 11 músculos que estão ali a segurar alguns quantos órgãos, não é? Que devem ser assim um bocadinho pesaditos. Claro que com o peso, com o desgaste sexual e também com a idade, não é? Porque a idade não perdoa. É normal que a musculatura fique um bocado flácida. Portanto, estes exercícios ajudam a que elas fiquem ali assim um bocado bem. Aumenta a lubrificação e o desejo sexual. E se tens os músculos mais danificados, logo ficas mais apertada. Portanto, depois se quiserem eu posso fazer uma pesquisa e fazer um vídeo de como usar o pompoarismo na vida sexual. Como fazer pompoarismo? Bem, não é assim, como eu disse, não é assim tão fácil. Para começar, têm que identificar os músculos. E como é que vão identificar os músculos? Estão a ver quando vocês estão a fazer xixi, não é? E param o xixi de repente? Os músculos que vocês estão a usar para parar o xixi são os mesmos músculos que vocês vão contrair. Não façam isso uma prática recorrente porque isso é mau para a saúde. Mas podem fazer uma ou duas vezes para tentar perceber quais são os músculos que estão a usar. Segundo passo, quando identificarem os músculos, vocês vão se deitar na vossa caminha ou na vossa sofá, onde quiserem. E vão fazer o mesmo exercício, vão apertar como se estivessem a segurar o xixi. Mas neste caso sem xixi, por favor. Vão contrair durante 5 segundos e relaxar. Descansa e depois repete. Repitam para ir umas 10 vezes. Quando já estiverem assim mais à vontade, vão aumentar o tempo de contração. Passam de 5 segundos para 10 segundos. Ou seja, contraias 10 segundos, relaxas 10 segundos e repete 10 vezes. Aqui é tudo 10. A quarta, repete isso todos os dias. Eu estou a tentar fazer isso numa prática mais recorrente. Mais quando estou naquela de tentar adormecer. Porque é quando eu me lembro. Mas não venham com desculpas. Ai que não tenho tempo. Não, não tens tempo não. Tu podes estar a fazer a tua vida normal e estar a contrair os músculos. Eu, por exemplo, estou a fazê-lo agora. E vocês nem sequer conseguem perceber porque eu não dou um início. Porque eu não estou a contrair e estou... Não. Uma pessoa está a contrair os músculos. Tranquilo. Está tranquilo, está favorável. Não se nota. Portanto, podes estar com o teu namorado. Podes estar com a tua amiga. Podes estar com o teu chefe. Podes estar com quem quiseres. E podes estar a fazer os exercícios que ninguém vai perceber nada. Quando já tivés um bocado à vontade, não é? Porque senão se andas à procura do músculo. É aqui. Não. Hum. Sim. É complicado. Este foi um vídeo bastante geral. Foi só mesmo para vos dar a conhecer o pompoarismo e os benefícios que traz para a saúde. Se quiserem um vídeo mais específico, digam-me. Gostaram deste vídeo? Não se esqueçam de deixar o vosso like e de subscrever o canal. Beijinhos e até para a semana. Beijinhos e até para a semana.